Tentei procurar Maneiras de tirar-te da mente, mulher Meu coração jamais permite Porque és mais forte do que eu És pior que tatuagem Basta olhar a qualquer lado Lá vem a imagem Aceito contrariar a força do amor E lutar contra mim mesmo Meus desejos, meus anseios são pra ti E mais ninguém Estar ao teu lado é muito bom Beijar te aos lados com batom Eu toco a fibra no meu pé Da imagem faz som Se amar é viver Então não faz sentido sofrer Vou voar sem comer Contigo quero estar Minha mulher Em qualquer lugar que vou Sinto o teu cheiro Sinto a marca de batom Me desespero Em qualquer lugar que vou Sinto o teu cheiro Sinto a marca de batom Me desespero Em qualquer lugar que vou Sinto o teu cheiro Sinto a marca de batom Me desespero Em qualquer lugar que vou Me desespero Me desespero Gosto o teu queiro